Eu amei demais, não se desfaz, essa paixão Eu gostei demais, que bem me faz, essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo, me lembro o quanto bem que eu te quis Tudo é solidão ultimamente, que saudade como a gente era feliz A música no ar No rádio não parava de tocar Nós dois e um, o ar Agora só me resta recordar Oh Carol, sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh Carol, sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou A música no ar No rádio não parava de tocar Nós dois e um, o ar Agora só me resta recordar Oh Carol, sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh Carol Oh Carol Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Ô Carol, aqui quem fala é João Paulo Júnior, teu cantor Teu poeta apaixonado, volta amor João Paulo Júnior, o poeta no forró Eu conheço esse corpo, esse rosto, esse jeito, eu conheço você Já beijei no teu beijo, já provei teu desejo, já senti teu prazer Já convivei contigo, fui amante e amigo, não dá pra esquecer A nossa vida em comum, nós dois éramos um, era só eu e você A nossa vida em comum, nós dois éramos um, era só eu e você Agora tudo mudou de repente, a gente não é mais, a gente já não consigo entender Depois de ter que eu te amo, eu te quero, a gente não foi sincero, botamos tudo a perder Que pena, que pena, a gente não conseguiu viver Doendo, roendo, você pensa em mim, eu penso em você Que pena, que pena, a gente não conseguiu viver Doendo, roendo, você pensa em mim, eu penso em você Eu conheço esse corpo, esse rosto, esse jeito, eu conheço você Já beijei no teu beijo, já provei teu desejo, já senti teu prazer Já convivei contigo, fui amante e amigo, não dá pra esquecer A nossa vida em comum, nós dois éramos um, era só eu e você A nossa vida em comum, nós dois éramos um, era só eu e você Agora tudo mudou de repente, a gente não é mais, a gente já não consigo entender Depois de ter que eu te amo, eu te quero, a gente não foi sincero, botamos tudo a perder Doendo, roendo, você pensa em mim, eu penso em você Que pena, que pena, a gente não conseguiu viver Doendo, roendo, você pensa em mim, eu penso em você João Paulo Júnior Um cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva, curisca e truvão No brilho do raio, num cavalo baio Na escuridão Voando, aboiando, num cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho e cansado, marcado, ferrado no seu coração E boi, e boi Fugindo seu gado no pé do morão Um grito de sorte, ou coro de morte Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu, o cavaleiro partiu E na boca da noite, João Paulo Júnior surgiu Eboi, 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 eboi Eboi, 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 eboi E vai, e vai, e vai, e vai João Paulo Júnior, o poeta do forró No dia 12 de junho, dia dos namorados Nós vamos sair por aí, pra namorar, pra curtir Me declarar nesse dia, como eu te quero bem, bem querer O maior amor desse mundo, quem faz sou eu e você É forrozando, forrozando e namorando É forrozando, forrozando e namorando É forrozando, forrozando e namorando É namorando, namorando e forrozando É forrozando, forrozando, forrozando Parabéns, meu bem querer, como eu gosto de te ver Você é o meu presente, a bonita, linda de viver Se você não existisse, eu inventaria você Você é o meu presente, a bonita, linda de viver Se você não existisse, eu inventaria você Como é bom gostar de alguém, que gosta da gente também Só é feliz quem tem Só é feliz quem tem amor, infeliz de quem não tem O dia dos namorados, muitas flores pra você Parabéns, meu bem querer, como eu gosto de te ver Você é o meu presente, a bonita, linda de viver Se você não existisse, eu inventaria você Você é o meu presente, a bonita, linda de viver Se você não existisse, eu inventaria você É forrozando, forrozando e namorando É namorando, namorando e forrozando É forrozando, forrozando, namorando É forrozando, forrozando e namorando É namorando, namorando e forrozando É forrozando, forrozando, namorando É namorando, namorando e forrozando João Paulo Júnior, o poeta do forró No estouro da boiada, na porteira do currá Os meus olhos pirilampos, vigilantes a voar Na escuridão dos homens, noite clara chegará Alegria e liberdade, com certeza haverá Vida vivida, virará vida bandeira, pinhão rodará Ponteira na palma da minha mão Viva Maria, bonitade, lampião, virgulino, punho, rei, majestade, capitão Lampião, flecha de fogo, por isso heróis do sertão Contra a força que sufoca, que oprime a multidão Braço forte, mão armada, quem não tem fez a razão Encanta o povo, o velho e o novo Vem tomando de heróis a gritar em procissão Ei, Lampião, Maria, bonita, paixão 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 João Paulo Júnior, o poeta do forró Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Vou ver a força do mais puro fazendeiro Da coragem do vaqueiro tentando ser campeão Sua canção é um apoio Campolino vaquejada é seu destino Seu cavalo é seu irmão Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Acho bonito ver um cabra bonitado Correr na cela deitado sem deixar o boi fugir Correr sorrindo com o boi preso na mão Na fachada, alho pro chão e deixa a poeira subir Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Vou ver também a morena mais singela Que o cabra fitando ela fica todo arrepiado Seu requebrado remexe dentro da gente Vaqueiro grita contente, viva a festa do carro Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe, eu vou já Lá a fortuna é a cabeça de um estaca Duas pingas na barraca, o velho vira menino O periguino pula e grita igual criança Vaquejada é a festança do vaqueiro nordestino Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Vou ver a força do mais burro fazendeiro Na coragem do vaqueiro tentando ser campeão Sua canção é um aboio campolino Vaquejada é seu destino, seu cavalo é seu irmão Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Bueta Rui Grude, cadê você, bueta? João Paulo Júnior, o poeta do forró Tava eu o céu a olhar Vem no infinito uma luz brilhar Se despencou, desceu lá do céu É a estrela guia que caiu no mar Como se fosse os olhos do amor Me encandeou e me levou pra lá Oh, o rosa dos ventos Me carrega na magia Sou criança nos teus braços Jorando de alegria Oh, o rosa dos ventos Me carrega na magia Sou criança nos teus braços Jorando de alegria Oh, rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria E me arrastou pro azul do paraíso, onde tudo é um sorriso, onde a dor tem que acabar E me guiou por veredas sem espinhos, me mostrou o caminho onde eu tenho que chegar Dessa luz do espelho que radia toda noite, todo dia me levando para amar Dessa viagem de sonhos coloridos, acordei apaixonado pela estrela que me guia Oh, rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Oh, rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Tava eu o céu ao olhar, e no infinito a luz brilhar Se despencou desse lado o céu, é a estrela guia que caiu no mar Como se fossem os olhos do amor, me encandeou e me levou pra lá Oh, rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Oh, rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria E me arrastou pro azul do paraíso, onde tudo é um sorriso, onde a dor tem que acabar E me guiou por veredas sem espinhos, me mostrou o caminho onde eu tenho que chegar Nessa luz do espelho que radia, toda noite, todo dia me levando para amar Nessa viagem de sonhos coloridos, acordei apaixonado pela estrela que me guia Oh, rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria Oh, rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança nos teus braços, chorando de alegria João Paulo Júnior, o poeta do forró Oh, valeu vaquejado e boi Oh, valeu vaqueiro e boi Minha morena linda, que a morte tem pena de matar Se eu pudesse arrancaria meu coração para te dar Mas arrancando eu sei que bobo Morrendo eu não posso te amar Oh, valeu paquejado e boi Oh, valeu paqueiro e boi Minha lourinha linda Do cabelo da cor de alfinim Saiba que eu te amo muito E te amarei até o fim Amo teu pai e a tua mãe Que fez você linda pra mim Oh, valeu paquejado e boi Oh, valeu paqueiro e boi A mulher tem a beleza Que é igual a beleza que tem a flor Loira branca, ruiva e preta Todas tem o seu valor Eu amo a minha mulher Com toda a força do meu amor Oh, valeu paqueiro e boi Oh, valeu paqueiro e boi Meu amor, tua beleza É um tiro certo pra matar Eu te olhei, me apaixonei E para sempre vou te amar Tô amarrado e algemado Na força desse teu olhar Oh, valeu paqueiro e boi Oh, valeu paqueiro e boi Eu gosto de vaquejada E vaquejada é o meu sabor Eu gosto da vida de gado E nessa linha eu sou doutor Com meu cavalo branco ligeiro Na garupa eu levo o meu amor Oh, valeu paqueiro e boi Oh, valeu paqueiro e boi João Paulo Júnior, o poeta do forró Te perdi pra me encontrar Te procurei pra me achar Me alimentei só de lembranças Pra saudade não me matar Te perdi pra me encontrar Te procurei pra me achar Me alimentei só de lembranças Pra saudade não me matar Eu queria simplesmente Ter você na minha vida Eu queria simplesmente Ter você na minha vida E agora a solidão Parece não ter fim É aí que o coração De quem ama ficar ruim Parece que falta um pedaço Falta um carinho Falta um abraço E pra alimentar minha vida Eu te relembro amante e amiga Eu te relembro amante e amiga É aí que o coração É aí que o coração De quem ama ficar ruim Parece que o coração de mim Parece que falta um pedaço Parece que falta um pedaço Falta um carinho Falta um abraço E pra alimentar minha vida Eu te relembro amante e amiga Te perdi pra te encontrar Te procurei pra me achar Me alimentei só de lembranças Pra saudade não me matar Te perdi pra me encontrar Te perdi pra me encontrar Eu te lembranças Pra saudade não me matar Que apostamos para meu coração Toda essa noite eu chorei Por não estar com você Tua lembrança me traz Muita vida e de ver Apesar de não te esquecer A tua ausência me faz Te chamar, te pedir assim Meu amor, volta pra mim Me desculpe se te magoei Não era minha intenção Se eu te amo muito mais além Da vida do meu coração É muita saudade, amor Não sei como suportei Se eu chorei de tristeza e de dor É porque te amei Eu estou aqui no hotel Califórnia Te esperando, amor Te esperando, amor Te esperando, amor Foi aqui no mesmo hotel Califórnia Que eu te conheci Que eu te conheci Que eu te conheci Que eu te conheci Como foi lindo te conhecer Em pleno sol de verão Veja teus lábios me entregar sem saber Eu ia sofrer Só me resta assim esperar Vou ligar pra você Vou soltar minha voz ao vento Verde pra ele te trazer Vejo as nuvens no céu azul Sei hoje não vai chover Mas não sei Se você vai voltar aqui Amor pra me procurar Pra mim uma estrela brilhou Quando anoiteceu Foi no brilho da noite Como um raio Você apareceu Novamente no quarto do hotel Califórnia De novo te amei De novo te amei De novo te amei A noite inteira Fomos até o Califórnia Quando o sol nasceu Quando o sol nasceu Quando o sol nasceu Eu estava sozinho Como no sonho que acaba Eu acordei Nos lençóis vacios Eu vi Que sozinho eu estava Era final de setembro Você desapareceu Novamente voltei a chorar No meu quarto do espelho Eu vi Uma mensagem dizendo assim Adeus Meu grande amor Eu já vou O tempo passou Não dá mais pra ficar Mas te levo A mão onde eu vou Te levo Minha amada amante Na mente Por aí Dentro em ti Vejo as luzes da cidade Já é noite Vou te esperar Aqui Amor Aqui quem está falando É João Paulo Júnior Teu cantor Eternamente apaixonado Estou te esperando Volta burro Eternamente apaixonado João Paulo Júnior, o poeta do forró Olha o jeito dela, morena, curte canela, pode morrer de paixão Quem olha nos olhos dela, olha os seus olhinhos, nariz tão afilado Corpo escuturado, beleza que Deus criou Cabelos anelados, boca, cor de jantua Ela vai envenenando qualquer homem que lhe bebe Sua cintura bem fininha, pinadinha Vai descendo e larguicendo nos quadros que tenta ação As suas pernas sorreadas tão bonitas Pois qualquer homem fica com você no coração Sai da janela caminhando, requebrando A gente vai olhando e vai ficando na ilusão E desse jeito não tem jeito E de jeito, a morena tome jeito Não faz assim comigo não, viu? Não faz assim com a gente não Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado Corpo escuturado, beleza que Deus criou Cabelos anelados, boca, cor de jantua Ela vai envenenando qualquer homem que lhe bebe Sua cintura bem fininha, pinadinha Vai descendo e larguicendo nos quadros que tenta ação As suas pernas torneadas tão bonitas Pois qualquer homem fica com você no coração Sai da janela caminhando, requebrando A gente vai olhando e vai ficando na ilusão E desse jeito não tem jeito Que de jeito, a morena tome jeito Não faz assim comigo não, viu? Não faz assim com a gente não Não faz assim comigo não, viu? Não faz assim com a gente não Não faz assim comigo não Olha o jeito dela, morena cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela João Paulo Júnior, o poeta do forró Na forroteiria, forró, 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 na danceteria Quero ver forró baião contagiar a multidão Quero ver arrastar pé muita alegria no salão Vou pegar você, meu bem, balançar até cansar Vou fungar no seu fangote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar até o fim da brincadeira Eu quero ser seu pai Forró, 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 forró na Forroteria Quero ver, corró, baião, contagiar a multidão Quero ver, arrasta pé muita alegria no salão Vou pegar você meu bem, balançar até cansar Vou fungar no seu cangote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar Até o fim da brincadeira eu quero ser seu mar Forró, 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 na borroteiria Forró, 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 na borroteiria Forró, 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 na borroteiria Forró, 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 na borroteiria Forro, 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 na danceteria Forro, 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 na forroteiria Forro, 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 na danceteria João Paulo Júnior, o poeta do forró Verde, 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 olha os olhos verdes dos verdes canabiais Verde, 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 olha os olhos verdes dos verdes canabiais Os seus cabelos são verdões de coqueirais As chaminés dos seus engenhos são reais O seu perfume é gostoso demais Cheiro de mel que o vento traz Cheiro de mel que o vento traz Cana, caiana lá do vale da colina É triturada na moenda da usina Como o pulsar do teu coração menina De corpo nu cada vez sempre mais linda Nesse riacho quero beber Nas suas curvas vou me perder Minha barbalha, meu bem querer Eu vou te amar para viver Vendo na bolsa, linda barbalha Lábios de açúcar, beijos de mel Água corrente, cristalino véu Caldas do tempo, pedaço do céu Caldas do tempo, pedaço do céu Calão de lua, orvalina e neblina E retoxita você me fascina Minha barbalha, linda menina Fute da vida, mãe da minha sina Fute da vida, mãe da minha sina Verde, 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 verde Olhe os olhos verdes dos verdes canaviais Verde, 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 verde Olhe os olhos verdes dos verdes canaviais Menino é bolsa ali da barbalha, lábios de açúcar, beijos de mel Água, corrente, cristalino, véu, caudas do tempo, pedaço do céu Frenão de lua, orvalina, brinda, de renda chita você me fascina Minha batalha lida, velina, monte da vida, mãe da minha sina Monte da vida, mãe da minha sina Verde, 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 olha os olhos verdes dos verdes canaviais Verde, 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 olha os olhos verdes dos verdes canaviais Essa é a homenagem de João Paulo Júnior A festa de São Antônio em Barbalha, Ceará A festa de São Antônio em Barbalha de Primeira A cidade toda corre pra ver o pau da bandeira Olha quanta alegria, que beleza, a multidão vai esvileira Hoje é o dia, vamos buscar o pau da bandeira Homem, menino e mulher, todo mundo vai a pé Na cachaça, na carroça, só não bebe quem não quer Só se ouve o comentário lá na igreja do Rosário Que a moça pra ser feliz, reza assim lá na matriz Meu Santo Antônio, casamenteiro Eu quero me casar Olha, eu tô solteiro Meu Santo Antônio, casamenteiro Pra me casar eu espelho o ano inteiro Como é bonito ver a festa atruando A bandeira hasteada tremulando Tudo é festa, tem quermestre, tem novena Na igreja da matriz, no marco zero tem leilão E o povão, e o poeirão Todo mundo passeando no parque da cidade E no marco zero é muito grande a multidão A festa de Santo Antônio Em Barbalha de Primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira A festa de Santo Antônio Em Barbalha de Primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira Como é bonito ver a festa atruando A bandeira hasteada tremulando Tudo é festa, tem quermestre, tem novena Na igreja da matriz, no marco zero tem leilão E o povão, e o poeirão Todo mundo passeando no parque da cidade E no marco zero é muito grande a multidão A festa de Santo Antônio Em Barbalha de Primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira A festa de Santo Antônio Em Barbalha de Primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira A festa de Santo Antônio Em Barbalha de Primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira A festa de Santo Antônio Em Barbalha de Primeira Você quer namorar comigo? Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você quer namorar comigo? Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você não sabe, mas agora eu vou dizer Olha, eu te amo, eu te adoro Gosto muito de você Fico tremendo Minha mão fica suando Coração acelerando Simplesmente por te ver Não tenho culpa de te querer tanto assim Esse amor dentro de mim Ficou mais forte que eu Já descobri Meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Já descobri Meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Lembre de mim Lembre de mim Você quer namorar comigo, te quero mais que uma amiga, é grande a nossa amizade, eu te amo de verdade, quero namorar contigo, você quer namorar comigo, te quero mais que uma amiga, é grande a nossa amizade, eu te amo de verdade, quero namorar contigo, você não sabe, mas agora eu vou dizer, olha eu te amo, eu te adoro, gosto muito de você, fico tremendo, minha mão fica suando, coração acelerando, simplesmente por te ver, Não tenho culpa de te querer tanto assim, esse amor dentro de mim, ficou mais forte que eu, já descobri, meu amor será só teu, espero que o teu amor também seja só meu, já descobri, meu amor será só teu, espero que o teu amor também seja só meu, Lembre de mim que lembrarei você, espere por mim que esperarei você, lembre de mim que lembrarei você, espere por mim que esperarei você, João Paulo Júnior E só se vê aquele vai, aquele vem, forró pra lá, forró pra cá e lá não sossega ninguém, e só se vê aquele vai, aquele vem, forró pra lá, forró pra cá e lá não sossega ninguém, O meu cratim, tão doce, tão bonitinho, tem gancherica e bua, tem forró que não tem fim, é de primeira, forró bom lá, só poeira, lá em cima na ladeira, no forró do bilinguinho Guiligitim, 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 é no forró do bilinguinho Guiligitim, 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 é no forró do bilinguinho Guiligitim, 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 é no forró do bilinguinho Guiligitim, 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 é no forró do bilinguinho No forró do bilinguinho, todo mundo dança assim, no bem bom arretadinho, aí no bem bom bem safadinho Guiligitim, 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 guiligitim Lá em cima na ladeira do forró do bilinguim Lá em cima na ladeira do forró do bilinguim Lá em cima na ladeira do forró do bilinguim Sexta, sábado e domingo todo mundo arrasta o pé Venha cair no forró e venha ver como é que é É forró pra todo lado, só vai ficar só quem quer O voar tá lotadinho e tá cheinho de mulher Hoje só volto pra casa quando o dia é clare Hoje só volto na farra quando o forró se acabar Hoje só volto pra casa quando o dia é clare Hoje só volto na farra quando o forró se acabar E bota fogo no forró, aqui só o fogo no forró Incende esse forró, quanto mais quente melhor E bota fogo no forró, aqui só o fogo no forró Incende esse forró, quanto mais quente melhor E bota fogo no forró, aqui só o fogo no forró Incende esse forró, quanto mais quente melhor E bota fogo no forró, aqui só o fogo no forró Incende esse forró, quanto mais quente melhor Sexta, sábado e domingo todo mundo arrasta o pé Venha cair no forró e venha ver como é que é É forró pra todo lado, só vai ficar só quem quer O poá tá lotadinho e tá cheinho de mulher Hoje só volto pra casa quando o dia é clare Hoje só volto na farra quando o forró se acabar Hoje só volto pra casa quando o dia é clare Hoje só volto pra casa quando o forró se acabar E bota fogo no forró, aqui só o fogo no forró Incende esse forró, quanto mais quente melhor E bota fogo no forró, aqui só o fogo no forró Incende esse forró, quanto mais quente melhor A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer Vou ler mulher rendeira ou ler mulher renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a navegar A namorar, a navegar na água dessa ponte que tá sempre a cantar Sempre veloz a correr e a fazer chuva-chuva Água mole, pedra dura, tanto bata até que fura Até que fura, mas no meu barco você tem que navegar Que navegar, pra navegar, navegar sempre é preciso Mas viver não é preciso, meu amor, vamos remar Contra a maré, contra tudo que vier Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar Oh meu, 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 meu lá Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar Oh meu, 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 meu lá Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer Olê mulher rendeira, olê mulher renda Como ensina a fazer renda que eu te ensino a navegar A namorar, a navegar Na água dessa fonte que tá sempre a cantar Sempre velha já correr e a fazer chuva-chuva Água mola e pedra dura, tanto bata até que fura, até que fura Mas no meu barco você tem que navegar Que navegar, pra navegar Navegar sempre é preciso, mas viver não é preciso O meu amor vamos remar Contra a maré, contra tudo que vier Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar Olê 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 olá Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar Olê 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 olá Entre a cruz e a espada não fico desesperada Muitas flores vou te dar A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca Eu hei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Eu hei de amar até morrer João Paulo Júnior, o poeta do forró Felicidade, hoje estou feliz Amanheci assim só indo à toa Porque você voltou pra mim Que bom, que coisa boa Felicidade, hoje estou feliz Amanheci assim só indo à toa Porque você voltou pra mim Que bom, que coisa boa Sem você foi tão ruim Tive até pena de mim É por te rever novamente Eu fico contente Você teve ausente Mas sempre presente no meu coração Você não pode imaginar Foi um tal de sofrer Foi um tal de chorar De curtir solo, então minha grande emoção É viver teu amor pra morrer de paixão Você não pode imaginar Foi um tal de sofrer Foi um tal de chorar De curtir solo, então minha grande emoção É viver teu amor pra morrer de paixão Felicidade, hoje estou feliz Felicidade, hoje estou feliz Amanheci assim só indo à toa Porque você voltou pra mim Que bom, que coisa boa Felicidade, hoje estou feliz Amanheci assim só indo à toa Porque você voltou pra mim Que bom, que coisa boa Sem você foi tão ruim Tive até pena de mim É por te rever novamente Eu fico contente Você teve ausente Mas sempre presente no meu coração Você não pode imaginar Foi um tal de sofrer Foi um tal de chorar De curtir solo, então minha grande emoção É viver teu amor pra morrer de paixão Você não pode imaginar Foi um tal de sofrer Foi um tal de chorar De curtir solo, então minha grande emoção É viver teu amor pra morrer de paixão Felicidade, hoje estou feliz Amanheci assim só indo à toa Porque você voltou pra mim Que bom, que coisa boa Felicidade, hoje estou feliz Amanheci assim só indo à toa Porque você voltou pra mim Que bom, que coisa boa Lá vai galopando, correndo, pulando Estou voando um cavalo, lá vai É o cavalo do céu, é o cavalo do alado É o cavalo de Deus Cavalgando no meu pensamento De crinas soltas ao vento Lá vai o cavalo do céu Lá vai o cavalo do céu Entre as nuvens brancas de algodão Doando, anunciando a ressurreição Levando o seu cavaleiro de cabelos Tronco, chicote na mão Batendo no tempo, cobrando o perdão Tatuagem no peito, mostro o coração Sangrando todo o amor Pra banhar esse mundo Julgando nossas vidas Apenas um segundo Lá vai, meu Senhor Cavaleiro de Deus Jesus da terra Do céu e do mar Lá vai, lá vai Meu Senhor Cavaleiro de Deus Jesus da terra Do céu e do mar João Paulo Júnior O poeta do forró Entre as nuvens brancas De algodão Doando, anunciando a ressurreição Levando o seu cavaleiro de cabelos Louros, chicote na mão Batendo no tempo, cobrando o perdão Tatuagem no peito, mostro o coração Sangrando todo o amor Pra banhar esse mundo Julgando nossas vidas Apenas um segundo Lá vai, meu Senhor Cavaleiro de Deus Jesus da terra Do céu e do mar Lá vai, lá vai Meu Senhor Cavaleiro de Deus Jesus da terra Do céu e do mar Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Livando o mar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL